Não Quero Invitar Não Quero Encontrar O Que É Melhor Em Mim Ser Mais Do Que Alguém Que Sai Num Jornal Mais Do Que Um Rosto Num Comercial Não É Fácil Viver Assim Se Eu Quiser Chorar Não Ter Que Fingir Sei Que Posso Errar E É Humano Se Ferir Parece Absurdo Mas Tente Aceitar Que Os Heróis Também Podem Sangrar Posso Estar Confuso Mas Vou Me Lembrar Que Os Heróis Também Podem Sonhar E Não É Fácil Viver Assim Seja Como For Agora Eu Sei Que O Meu Papel Não É Ser Era É No Céu É Na Terra Que Eu Vou Viver Eu Não Sei Voar Isso É Ilusão Ninguém Pode Andar Com Os Pés Fora Do Chão Sou Só Mais Alguém Sou Só Mais Alguém Querendo Encontrar A Minha Própria Estrada Pra Brilhar Apenas Alguém Querendo Encontrar A Minha Própria Forma De Amar 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 Não Sou Mais Alguém Querendo Encontrar A Minha Própria Estrada Pra Brilhar Apenas Alguém Querendo Encontrar Que Não É Fácil Uh um 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 um... Não é fácil viver Viver assim Abertura